São duas pessoas de armas e se está aqui alguém hoje que não sabia nada de internet, não era só um deles, eram os dois, ok? Eles não sabiam nada de internet marketing e por isso aprenderam, foram atrás, lutaram, desenvolveram-se e hoje merecem todas as salvas de palmas que nós lhes vamos dar e merecem estar aqui neste palco porque eles têm uma história incrível e vão partilhar com vocês. Por isso, Mária, Carla e Mário Carreira! Então, olá, boa tarde a todos, entusiasmados, depois desta chamada do David Sharp, eu estou muito entusiasmada, entusiasmado, Mário? Um bocadinho? Um bocadinho! Estão entusiasmados ou não? Sim! Ok, começas tu, Carla? Isto é nada combinado, portanto... A gente nunca sabe como é que há de começar a história, pronto. O início, íamos estar aqui muito, muito, muito tempo porque tem um início muito longo. Vocês querem aquela história entusiasmada, espetacular, de negócio que vocês possam aprender ou querem aquela história mais dolorosa? Quem é que respondeu as duas? Não há sucesso sem a história dolorosa. Escrevam. Não há sucesso sem a história dolorosa. É por aí, é por aí. Eu desde muito novo fui obrigado a tomar decisões na minha vida, mesmo desde muito novo, desde muito pequenino. Aos 16 anos, basicamente, tomei uma grande decisão e que hoje, pela primeira vez, vou contar aqui qual foi essa decisão. Tive que tirar a minha mãe da prisão. Tem ideia disso? Alguma vez vos aconteceu isso? Terem que tirar a vossa mãe da prisão? Aconteceu comigo. E estou a contar isto hoje porque no último Life Extreme, no domingo, houve uma série de perguntas e respostas, nesse Life Extreme, e uma das perguntas era, o que é que escreve aquilo que tu ainda não foste capaz de fazer? E aquilo que eu não tinha sido capaz de fazer foi contar a minha história, ok? Tal e qual como ela é. Isto tem a ver numa sequência de processo de vida. Nasci numa família espetacular, num merecedor, e quando cheguei aos 15, 16 anos, o meu pai enverudou-o por outro tipo de negócios que não estava habituado, o meu pai foi bem ligado à área da medicina, ficou com uma série de negócios do meu avô, não sabia lidar com aqueles negócios, arranjou sócios, que lidaram com esses negócios, começou a assinar papéis, chegou uma altura que ele teve que viajar para o estrangeiro, e os sócios, quem ficou a assinar os papéis foi a minha mãe, e aquilo foi tudo para o buraco, em muito, num curto espaço de tempo, e o meu pai estava no estrangeiro, e um dia a minha mãe recebeu uma carta para ir à polícia, e nesse dia que ela recebeu a carta para ir à polícia, ela foi à polícia e já não voltou para casa, e eu tinha 16 anos, já não voltou para casa e foi presa, e querem saber mais no dia do aniversário dela, no dia 21 de dezembro, e eu com 16 anos, aquilo que fiz foi, tomei uma decisão para resolver o problema, e aquilo que eu fiz foi, fui ter com a pessoa que supostamente havia uma dívida que a minha mãe nem sabia, porque assinou papéis, não sei se está aqui alguém que já assinou papéis sem saber o que estava a acontecer, eu sei que está aqui, pessoas assim, ok? E eu fui ter com essa pessoa que existia uma suposta dívida, que era de uma empresa que a minha mãe tinha assinado um papel e havia lá um cheque que a levou precisamente à prisão, e aquilo que eu fiz foi, fui ter com essa pessoa com 16 anos e fiz um acordo, o meu pai tinha dado um apartamento à minha irmã e um a mim, e aquilo que eu fiz foi, na hora vendi o apartamento e no outro dia fui buscar a minha mãe à prisão, e entreguei o apartamento pelo dinheiro da dívida. Não, nada disto tem a ver com o processo de negócio da Empower Network, tem a ver com nada, tem a ver com decisões que nós temos que tomar na vida, decisões que nos vêm cá de dentro e que vêm do coração. Por vezes as pessoas que não me conhecem acham que eu sou uma pessoa um bocado dura a falar com isto ou com aquilo, porque eu quando veem pessoas lamentar-se para o pé de mim, as decisões que eu tive que tomar na minha vida foram tantas e tantas e tantas e tantas que com linhas não há hipótese, não há hipótese, tem a ver com isso. E basicamente eu comecei a construir a minha vida desde muito cedo e a tomar as minhas decisões, comecei a fazer coisas que adorava e que gostava, adorava a música, na altura às rádios dediquei-me a ser disco-jockey, passei a ter uma coisa que era o respeito de toda a minha família, não o respeito que fosse imposto por mim por umas decisões que eu tinha tomado no passado, então acabei por crescer a uma velocidade impressionante. Liguei-me à parte dos negócios, deixei logo de querer trabalhar para os outros, passei a ser disco-jockey freelancer, ganhava mais 200 contos por mês em 1987, 86, 88, 89, o que era excelente, era muito dinheiro. Fiz questão de cumprir 4 anos no serviço militar obrigatório, porque era mais dinheiro que realmente vinha e acabei por ter um primeiro casamento muito cedo e que ao fim de meia dúzia de anos acabou por se desmoronar por uma única razão. A pessoa que estava ao meu lado não queria o mesmo que eu e eu até a carreguei durante uma série de tempos, só que chegou uma altura que aquela carga que eu tinha às costas acabava por arrastar-me com ela e eu queria sonhos e queria outras coisas que essa pessoa não queria e eu tomei precisamente mais outra decisão forte, foi seguir o meu caminho e ela seguiu o dele, ok? Mais tarde liguei-me a negócios e uns que deram certo, outros que não deram, mas de qualquer das formas foram sempre decisões e decisões dolorosas e hoje quando vejo pessoas a dizer que querem uma coisa e que não conseguem porque não têm o dinheiro para ser all-in ou por isto ou por aquilo, não consigo entender um conjunto de situações, entendem? Não consigo entender. Eu já tive que tomar as maiores decisões da minha vida e uma das maiores decisões da minha vida estou a tomar lá aqui hoje, que é contar a história tal e qual como eu tinha idealizado de contar no último Life Extreme. Portanto, aquilo que eu vim buscar a este Life Extreme, muito obrigado a todos, já consegui. Quero contar parte desta história, ok? Entretanto, neste processo todo e nós não temos muito tempo para contar as coisas com todos os pormenores, liguei-me à parte dos negócios, fui sempre lutando contra tudo e contra todos, com tudo que havia de se realmente conseguir, sempre lutando, com esforço e com muito trabalho, quando me postam no Facebook, é, vocês vão trabalhar que não sabem o que estou a fazer, a vontade que dá é comer esses fulanos à dentada que postam lá isso, ok? Porque eu tenho trabalhado que nem um condenado. E em 2004, para terem uma ideia, eu tinha feito um rácio da minha vida. Eu em 2004 conheci o que era o marketing de rede, foi-me apresentado o que era o marketing de rede. E eu em 2004 fiz uma análise muito fácil à minha vida, trabalhaste que nem um condenado durante 24, durante 20 passagens de ano, eu tinha trabalhado que nem um condenado. Durante 20 carnavais, eu tinha trabalhado que nem um condenado, ok? Quando me apresentaram ao marketing de rede, achei aquilo mágico, espetacular e decidi fazer. Nessa companhia em que eu entrei, fiz as coisas a uma velocidade muito rápida, com muito foco e consegui atingir resultados incríveis que na altura eram históricos para Portugal. E isso tinha a ver basicamente com o meu trabalho. Durante esses 4 anos que eu estive nessa companhia, acabei por conhecer precisamente a Carla, e o que aconteceu foi que a companhia mudou as regras do jogo e chegou uma altura da vida e me perguntou, queres estar com a companhia ou queres estar com as tuas pessoas que eles tinham acabado de penalizar? E aquilo que eu fiz foi, abdiquei basicamente que eu sabia que eles iam fazer isso. Eu pus-me do lado das pessoas, do lado da equipa, daquilo que o Aaron há bocadinho falava, ok? Isto é um negócio de pessoas. E eu pus-me do lado das pessoas. E por me pôr do lado das pessoas, a companhia penalizou-me e chutou-me fora. Passei de bestial à besta em menos de um fósforo, ok? Mas tinha, acima de tudo, havia duas coisas fantásticas que eu tinha ganho nesses 4 anos de companhia. Sabia que era possível ganhar muito dinheiro com este tipo de negócios. E que para mim tinha sido novidade. Nós tivemos meses nessa companhia de ganhar mais de 35, 40 mil euros. Eu sabia que era possível. E a segunda coisa, que para mim foi a mais importante, foi ter encontrado a mulher da minha vida. Agora falei ela. E entretanto, durante esse tempo, as coisas correram espetacularmente bem. Ao fim de 4 anos, terminou essa fase. E durante 6 meses da nossa vida, tivemos à espera de um resultado, de uma decisão, de uma companhia, que no fundo estava a mexer com as nossas vidas e com as vidas de centenas de pessoas que nós tínhamos no grupo. Estávamos à espera de uma decisão. E a melhor coisa que nos aconteceu, durante esses 6 meses, foi nós, de um mês que ganhávamos 30 mil euros, ou 35, passarmos para zero. E no segundo mês, para zero. Porque a nossa fonte de rendimento vinha só daquilo. Então estávamos numa posição de passar da relva para o tojo. Alguém gosta de passar da relva para o tojo? Picar as pernas, arranhar-se todo. Nós estivemos nessa posição. Batemos no fundo. E bater no fundo, quando se bate no fundo, como dizia a Paula, não há mais sítio para ir. Não há mais sítio para ir, acreditem. Só há é para subir. E nós batemos nesse fundo. Batemos precisamente nesse fundo. E aquilo que nós fizemos, apresentaram-nos uma oportunidade. E nós, com a força interior que tínhamos, agarrámos essa oportunidade. Começámos a trabalhar que nem os loucos. E ao fim de um ano e meio, conseguimos perceber que aquela oportunidade tinha sido espetacular. Mas é como o Warren dizia há pouco. Tinha um grupo de milhares de pessoas como nós tínhamos. Só que não ganhávamos aquele dinheiro que nós queríamos ganhar. O dinheiro que nós ganhámos mais nesse mês tinha sido para aí 7 ou 8 mil euros. E que trabalhávamos, fazíamos quilómetros. Andámos por outros países a abrir o negócio. Tínhamos milhares de pessoas, mas não ganhávamos o dinheiro. E então, basicamente, aquilo que eu fiz e que a Carla fez, a Carla, na altura, abriu uma empresa ligada à indústria da estética, sem perceber nada de estética. Abriu uma empresa ligada à indústria da estética, começou a trabalhar. E essa empresa ligada à indústria da estética levou-nos para os negócios tradicionais onde eu dominava bem na parte da diversão noturna. Até que me aparece uma pessoa, um grande amigo meu, que é meu sócio hoje, e que na altura diz-me assim, Mário, tenho aqui um empreendimento que me custou 3 milhões e meio de euros e eu estou disposto a ceder-te 50% deste empreendimento a custo zero para tu tomares conta porque eu sei aquilo que tu consegues fazer com este tipo de negócios. Ok? Se alguém vos desse 50% desse empreendimento, quem é que aceitava? E deixem estar o braço no ar aqueles que aceitavam. E quem é que aceitava, dos que têm o braço no ar, esse empreendimento, mas se ele tivesse um milhão de euros de dívidas, quem é que aceitava? Só fico eu com o braço no ar. Incrível. Foi o que eu fiz, aceitei. Durante 3 anos trabalhámos que nem os condenados e desse milhão de euros de dívidas baixámos aquilo para 300 e tal mil euros. Até que chegou o ano de 2012, em que a coisa nem andava para a frente nem para trás, não é? E nesse ano de 2012, e nós já estávamos fora basicamente do marketing de rede, aparecem os Lazy Millionaire em Portugal. Ok? E aí a Carla recebeu um telefonema do Silvio e começa tu a contar a história. Obrigada. Então, olá, boa tarde a todos. Quando vocês pensam que já viram tudo e que as pessoas não os podem surpreender, hoje o Mário acabou-me surpreender. Eu estou com o Mário há 7 anos e não sabia disto que ele acabou de contar. Obrigada. Ok, vamos parar a ser coninhas. Eu estou muito nervosa, como há nem reparar. Isto agora vai para a frente. Então, o tal telefonema que toda a gente espera receber um dia, não é de alguém que se lembre de vocês. Eu já conheço o Silvio e o Mário e a Serina há alguns anos, há uns 10 anos. Já trabalhámos juntos nas companhias anteriores, nesta indústria, como o Mário falou. Inclusive, eu já fui patrocinadora do Silvio. E é incrível. Nós, antes de vir para a Empower Network, eu trabalhava com o Silvio noutra indústria, onde nós éramos os patrocinadores do Silvio. E um dia, ele telefona-me a mim e ao Mário a dizer Carla, encontrei aquilo que nós aos anos procuramos, que é fazer este tipo de negócio, mas daquilo que eu sempre sonhei, que era através da internet, sem sair de casa e sem andar a chatear a nossa lista quente, que é os nossos amigos, nossos familiares, que nós estávamos cansados de fazer isso. E eu, na altura, como o Mário disse, nós estávamos a trabalhar na Madeira, tínhamos a discoteca e os restaurantes, e eu disse, boa, então, como é que é que a gente faz? E ele disse, vou-vos mandar um link para se inscreverem. Não me explicou negócio nenhum. Mas como o Silvio é um grande amigo, e ele estava tão enunciasmado, que é que uma hora um diz, nós não precisamos perceber o que é que isto funciona. Desde que a outra pessoa não transmita e tenha a certeza daquilo que está a fazer, nós vamos atrás dela. E foi o que eu fiz, nós inscrevemos logo. Isto foi, quando ele começou logo, quando ele começou logo, ele ligou, foi das poucas pessoas que eu acho que ele ligou, porque ele não tem uma lista quente. E então, certo? Pois, ok. E então nós inscrevemos logo, mas não conseguimos começar a desenvolver. Porque uma hora um disse, ele sabia que nós éramos as pessoas certas para este projeto, para nos juntarmos a ele. Ele sabia que tinha a mensagem certa, mas não era o nosso momento. No entanto, eu sabia que isto, mais cedo ou mais tarde, isto ia funcionar. E então, eu e o Mário, já que é em power, com o bichinho novamente entranhado, começámos e inscrevemos-nos. O Silvio dizia, compre isto. E eu comprava. E depois ele dizia, compra aquilo. E eu não sabia minimamente o que é que eu estava a comprar. Eu nunca vi um... Na altura, ainda não tinha visto curso nenhum. Portanto, quando vocês dizem, não sei o que é que é isto, tem que ir primeiro a ver os cursos, tem que ir estudar. Eu comprei tudo sem ver um único vídeo dos cursos que nós comprámos da Empower. Comprei os cursos de todos, fiz a all-in, porque eu segui recomendações. Eu e o Mário, o Silvio dizia que era assim, e se ele tinha sucesso, eu fazia tudo o que ele me dizia. Porque nós temos que seguir as pessoas que têm um exemplo. Não nos podemos colar aquelas que não fazem, não marcam a diferença. Então, foi isso sempre que nós fizemos. sempre comprávamos os cursos, só que o trabalho puxava-nos sempre para aquele lado. Nós queríamos ir para este, mas as empresas levavam-nos para o outro. E até que chegou uma altura que eu disse, Mário, nós, a gente sabe fazer isto, nós temos a força, a vontade, mas nós só podemos ter um amor. Nós não podemos estar apaixonados por duas pessoas ao mesmo tempo, não é? E então, por mais que a gente queira, a gente conseguiu, começámos a fazer Empower muito, muito, muito em part-time. Até que veio aquela decisão que nós estávamos cada vez pior. Nós trabalhávamos, trabalhávamos, e não havia dinheiro ao final do mês. A gente movimentava muito dinheiro, o que é que movimenta assim imenso dinheiro, mas depois o dinheiro vai todo. Então, isso não é ter dinheiro. Há pessoas que me dizem assim, ah, mas vocês conseguem fazer e comprar uns cursos e fazem tudo porque têm dinheiro. Eu não tinha dinheiro para fazer o All-In. Eu pedi dinheiro emprestado. Eu fui ter com a minha comadra e pedi-lhe emprestado dinheiro. E ele emprestou-me o meu dinheiro. E emprestou-te o cartão? E emprestou-me o cartão, exatamente. Dá soluções. Eu ia arranjar o dinheiro. Dá-lhe paguei. Aliás, a minha urgência era rapidamente recuperar a senha para lhe pagar. Então, quando nós tomamos as decisões, nós temos que ir... Desculpa lá, interromper. Sabe porquê que era a urgência dela? Porque, nós tínhamos inscrito uma pessoa no negócio e essa pessoa teve mais visão do negócio que nós e então levámos com um passapezinho mil dólares, não é? É aquele tal dispositório que toda a gente... E nós não sabíamos o que era isso. Nós, quando essa pessoa que é o Diniz, um grande amigo nosso, nos diz assim, olha, eu vi que o meu sponsor dos mil dólares não são vocês. E eu, o que é isso? E ele dizia, dizia, parece que ia ser o Fortunato. E eu, a sério? Não percebia nada do que é que eu estava a contar. Mas tu não tens esse curso ainda? Eu assim, olha, mas vou já comprar. E foi aí que nós depois decidimos comprar logo tudo a seguir porque nós íamos fazendo consoante as pessoas nos ligavam ou o Silvio dizia qualquer coisa mas nós não estávamos num momento certo. Nós não estávamos num momento, nós queríamos mas não conseguíamos. Conta lá aquela parte que tu me empurraste para Chicago. era aí que eu ia. Então, qual foi o ponto decisivo da nossa viragem no negócio? Foi no final de Abril que o Silvio diz, ligou-me e disse vocês têm que estar connosco em Chicago. E o que é que a nossa cabeça diz? Impossível. Com as empresas, com os negócios, com os filhos, não conseguimos lá estar. E o mais importante, não tínhamos dinheiro que era logo o nosso problema. E o Silvio disse vocês vão. E eu disse ao Silvio se é o Mário a ouvir. Nós os dois não podemos ir mas um pode ir. E então, às escondidas, o Silvio obrigou, chutou o Mário para Chicago, só ligou ao Mário e disse tens voo às tantas horas no tal dia e a gente encontra-se lá. E foi o que aconteceu. Portanto, foi a nossa grande mudagem, foi um evento em Chicago onde o Mário foi. Nesse evento, eu fiquei cá a tomar conta dos negócios e a tomar conta da família mas o Mário ligava-me tipo de hora a hora completamente alucinado e a dizer-me que era desta e que íamos ficar ricos outra vez e que desta era a sério. recebemos uma conta de roaming de alguns 500 euros uma coisa que dizia meu Deus ele ligava-me a toda hora nós estávamos na Madeira com algumas colegas que aqui estão e ele dizia assim ele está louco ele está a dizer para a gente fazer isto e fazer isto mas o que é que se passa lá? A gente não sabia o que é que se lá passava e realmente foi incrível quando o Mário chegou de Chicago nós começámos a trabalhar em maio e dissemos agora vai ao racha ele já viu a visão já sabe qual é o nosso foco e foi o que aconteceu portanto de maio para cá foram mais ou menos quatro meses e muita coisa se passou faz cinco meses no dia 20 deste mês muita coisa se passou nesses cinco meses porque já aqui se falou as pessoas de sucesso tomam decisões rápidas e foi o que nós fizemos pessoas que andam aqui com o problema a arrastar a arrastar nós conseguimos nestes quase cinco meses quatro meses a caminho dos cinco livramos de duas uma série de empresas em que tinha a discoteca e os dois restaurantes nós abandonámos tudo tudo quando e abandonámos não vendemos nós abandonámos tudo não queremos saber de nada uma das empresas pedimos insolvência para a empresa a outra oferecemos aos empregados não sei como é que eles aceitaram mas eles aceitaram a empresa não podes falar assim que está cá a dona do restaurante é verdade está cá a minha senhoria do restaurante está aqui uma história muito gira não sei se dá para contar se não nós quando chegámos de Denver do último evento chegámos à Madeira e eu sempre paguei aos funcionários todos até dia 8 até dia 8 a gente paga então nós chegámos para aí no dia 2 ou dia 3 à Madeira e reunimos com as pessoas lá da equipa do restaurante e pagámos-lhe a renumeração que é estranho é que no outro dia ninguém apareceu para trabalhar só apareceu não entendi então eles não apareceram para trabalhar a justificação é que a contabilista estava atrasada com os contratos de trabalho e então como não tinham um contrato de trabalho não apareceram para trabalhar mas tinham o dinheiro e recebiam está tudo certo não tem problema vamos fechar o restaurante para férias durante o mês de agosto que aquilo até é fraco durante o mês de agosto tentámos fazer esforço incrível para fazer várias equipas a Madeira tem uma taxa de desemprego acima dos 30% mas imaginem que eu não consegui fazer uma equipa para o restaurante e com muita mágoa minha porque adoro o José Carlos que é o dono do espaço tenho uma amizade muito grande por ele e pela esposa que aqui está mas principalmente levanta-te lá Lucília faz favor levanta-te levanta-te esta senhora é a dona do restaurante não é? e pensei epá não sei e a gente tentou de tudo não foi Lucília? você tentou reanimar os rapazes e mais não sei o quê disse olha Carlos eu já tentei era um sinal era uma dor de cabeça que nós ali tínhamos porque não conseguíamos e todos os meses nós estávamos a pôr 3, 4 mil euros dentro daquele restaurante para manter a tirar do nosso bolso e a pôr porque estávamos a fazer a casa e ela sabe disso todos os meses ali a pôr e não conseguimos fazer nada até que se nós chamarmos a equipa que foi embora e a gente lhe oferecer a empresa mas oferecer sim oferecer não tem dívidas não tem nada a gente oferece e não querem ver que eles aceitaram e nós agradecemos pronto quando tudo acaba bem tudo acaba bem e é precisamente um sinal aquilo não aconteceu por acaso aquilo aconteceu para que nós nos libertássemos e pudéssemos pôr o foco atenção isto é muito importante pudéssemos pôr o foco e a nossa história e ajudar-vos a construir a vossa história ok ajudar-vos a construir a vossa história que essa é a parte importante deste negócio e a mais espetacular entre muitas outras que este negócio tem é precisamente isso dentro deste negócio no último Life Extreme nós quando fomos nós já tínhamos rendimentos porque falámos com as pessoas que estavam à nossa volta pusemos-las a ver os vídeos e algumas quiseram entrar no negócio mas tivemos a consciência quando fomos ao último Life Extreme e já tínhamos rendimentos que não sabíamos fazer o negócio nós os dois tivemos essa consciência que os nossos resultados eram frutos da nossa força e que poderia não ser duplicável então aquilo que nos propusemos a fazer foi Silvio o que é que é preciso para fazer este negócio ok então arrancámos com todas as configurações começámos a a investir dinheiro em publicidade começámos a gerar os contactos dos contactos em automático começou-se a converter em vendas ok e nestes no fundo 90 dias o que aconteceu é incrível é um estado de igualdade tal e qual como qualquer pessoa nova que aqui está pela primeira vez pela primeira vez qualquer pessoa está no estado de igualdade que nós estamos nós tomámos essa decisão de fazer aquilo que o nosso mentor que o nosso líder fazia e que tinha resultados e isso levou-nos realmente a inscrever a patrocinar nestes últimos 3 meses mais de 60 pessoas e dessas 60 pessoas termos tido um rendimento fantástico fabulástico de mais de 45 mil dólares nos últimos 90 dias não é? pronto é só isso uma grande salva de palmas para a Carla e para o Mário tchau tchau tchau